Não sei onde é que a gente vai subir, mas... Damos a volta. Pô, a dança já tem um rabo ali, caralho. Vamos atrás daquilo, bora. Sempre falamos a 100 euros, caralho. Acho que subíamos. Olha aí, olha aí. Não, 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 não. Tá bom. Vamos para ali, ali sobe. Aonde? Ali, onde eles estão. Acho que sobe. Aqui não. Porquê? Caralho. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe que ele foi abaixo, mas já diz que sobe. Fica aí, fica aí. Olha a máquina. Estão, estás com medo? Tens aqui um... Pera aí, cuidado, cuidado.